A vida é assim, cheia de obstáculos, mas, com determinação, podemos superá-los. Você, ainda pode fazer muitas coisas, se você tornar um simples eu quero, num determinado, eu posso. Eu ainda posso, frequentar igrejas, mesmo com as restrições impostas. Eu ainda posso, receber a Sagrada Eucaristia, apesar das profanações ao Santíssimo Sacramento. Eu ainda posso, dobrar meus joelhos diante do Sacrário, mesmo, ele não estando no centro das igrejas. Eu ainda posso, ouvir bons sacerdotes evangelizando, apesar das pregações errôneas de muitos. Eu ainda posso, ouvir as verdades da doutrina de Cristo, apesar das meias-verdades e mentiras, serem difundidas pelos meios de comunicação. Eu ainda posso, ouvir as mensagens da Mãe de Jesus, apesar da descrença, e ingratidão de muitas pessoas. Eu ainda posso, tomar o remédio, ou não, apesar da imposição ser cada vez maior. Eu ainda posso, ser marcado, ou não, apesar da grande campanha de incentivo da mídia. Eu ainda posso, fazer muitas coisas, mas, chegará o tempo, e não estamos muito longe disso, que a nossa liberdade será tirada. Como disse a Mãe de Jesus, ainda tereis longos anos, de duras provações. Aqueles que forem fiéis a Jesus, e perseverarem até o fim, seguindo a sua verdadeira e imutável doutrina, serão salvos. Aqueles que forem fiéis a Jesus, ainda tereis longos anos, de duras provações. Aqueles que forem fiéis a Jesus, ainda tereis longos anos, de duras provações. Aqueles que forem fiéis a Jesus, ainda tereis longos anos, de duras provações. Aqueles que forem fiéis a Jesus, ainda tereis longos anos, de duras provações. Aqueles que forem fiéis a Jesus, ainda tereis longos anos, de duras provações. Aqueles que forem fiéis a Jesus, ainda tereis longos anos, de duras.